Vamos lá, povo de Deus! Você quer que pode levar os teus sonhos além? Vou lhe mostrar o mundo melhor Que mudará o seu caminho Se você quer levantar sua mão e declarar Vou lhe falar de um só Deus Que mudará a sua vida Marcos morreu Doou seu sangue Só pra curar As suas feridas E esse homem está aqui Só pra te amar E pra te ser Se você crer Vem na palma da mão! Aleluia! Vou lhe mostrar O mundo melhor Que mudará O seu caminho Eu vou lhe falar De um só Deus Que mudará A sua vida A sua vida Uma cruz morreu Doou seu sangue Só pra curar As suas feridas E esse homem E esse homem Está aqui Só pra te amar E pra te ser Aleluia! Pra te amar 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 Chorar 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 Se há um Deus Que tudo pode acontecer Você crê! E pra te amar Soledão Deixa Jesus Cristo entrar No teu coração A perdão Pra te amar Pra te amar Soledão Beale Pra te amar Pra te amar Não sofar Deixa Jesus Cristo entrar No seu coração